Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre equação do segundo grau. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 161 do livro didático de vocês. Bem, resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação, ou seja, o seu conjunto solução em um determinado conjunto universo dado. Na resolução de equações do segundo grau, nós podemos usar a fatoração, dentre outros métodos podemos usar a fatoração e também uma propriedade importante dos números reais. Se eu tiver dois números reais, x e y, quaisquer, e se x ao quadrado é igual a y, então x será igual a mais raiz quadrada de y, ou então x será igual a menos a raiz quadrada de y. Veja este exemplo. Vamos resolver esta equação do segundo grau. Vamos resolver a equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais b igual a zero. Uma equação do segundo grau, ela pode assumir algumas formas. Uma das formas é esta aqui, ax ao quadrado mais b igual a zero. Por exemplo, esta equação aqui, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Neste caso, o a sempre é o coeficiente do x ao quadrado, é o número que acompanha o x ao quadrado. Neste caso aqui é 1, o valor de a. E o valor de b aqui está sendo menos 9. Como podemos resolver esta equação? Fazemos assim, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. x ao quadrado, então, será igual a 9. Passando o menos 9 para o segundo membro, ele vem mais 9. Se x ao quadrado é igual a 9, então x será igual a mais ou menos a raiz de 9. Ou seja, pode ser mais ou menos 3. Então, quais são as raízes desta equação? Pode ser o número menos 3 ou mais 3. Mas, uma forma também de resolvermos esta equação seria usando a fatoração. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Fatorando aqui o primeiro membro, nós podemos, antes de fatorar, podemos lembrar isto aqui. Na verdade, eu tenho aqui x ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Isto aqui é uma diferença de dois quadrados que podemos fatorar assim. x menos 3 vezes x mais 3, que é igual a zero. Veja, eu tenho aqui um produto, dois fatores, que está dando igual a zero. Então, significa que um deles tem que ser zero. Portanto, posso dizer que x menos 3 é igual a zero. ou x mais 3 é igual a zero. Se x menos 3 é igual a zero, passando o menos 3 para o segundo membro, x é igual a 3. ou se x mais 3 é igual a zero, ou se x mais 3 é igual a zero, então, passando 3 para o segundo membro, x será igual a menos 3. Então, nesse caso, usamos a fatoração e descobrimos os possíveis valores. x pode ser menos 3 ou mais 3. observe que em uma equação polinomial de primeiro grau com uma incógnita a raiz é apenas um número em uma equação polinomial do segundo grau com uma incógnita como é de grau 2 do segundo grau então as raízes podem ser uma ou duas ou dois números. voltemos, então, agora para mais um exemplo. Resolver a equação 16x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Podemos fazer assim. Passamos o menos 1 para o segundo membro fica 16x ao quadrado é igual a 1 e agora nós isolamos o x ao quadrado no primeiro membro. 16 está multiplicando passa para o segundo membro dividindo fica x ao quadrado é igual a 1 e 16 avos x, então será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 e 16 avos que dá mais ou menos 1 quarto. Então as raízes dessa equação são menos 1 quarto ou mais 1 quarto. Veja mais um exemplo. Determinar os valores reais de x para que se tenha 3x ao quadrado menos 60 é igual a zero. O valor de A aqui é lembre-se que nós estamos estudando equações desse tipo. A x ao quadrado mais B igual a zero. O valor de A aqui 3 de B menos 60 O que podemos fazer aqui? Podemos simplificar essa equação dividindo todos os membros por 3 Então ficaremos com x ao quadrado 60 por 3 dá 20 Então vai ficar aqui x ao quadrado menos 20 igual a zero depois passamos o menos 20 para o segundo membro x ao quadrado é igual a 20 x portanto será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20 Como 20 não apresenta a raiz quadrada exata os números menos a raiz quadrada de 20 e mais a raiz quadrada de 20 são as raízes da equação sendo assim o conjunto de solução é menos a i de 20 ou mais a raiz quadrada de 20 O quarto exemplo determinar a solução da equação x ao quadrado mais 4 é igual a zero no conjunto dos números reais x ao quadrado mais 4 é igual a zero Passamos o mais 4 para o segundo membro ficará x ao quadrado é igual a menos 4 Então x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 Mas não existe a raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais Então não temos valores reais para x Logo a equação não tem raízes reais Seu conjunto solução é o conjunto vazio Vamos agora ver mais esse último exemplo aqui Exemplo número 5 Resolver no conjunto dos números reais essa equação aqui O quadrado desse parêntese 2y mais 1 mais 8 quer dizer é igual a 8 mais duas vezes o parêntese 2y mais 1 Inicialmente vamos multiplicar os polinômios e deixar a equação dessa forma aqui mais simples A x ao quadrado mais b igual a 0 2y mais 1 ao quadrado dá 2y mais 1 vezes 2y mais 1 que é igual a 8 mais duas vezes o parêntese 2y mais 1 multiplicando aqui 2y vezes 2y 4y ao quadrado 2y vezes 1 2y 1 vezes 2y 2y 1 vezes 1 é igual a 8 mais duas vezes 2y 4y 2 vezes 1 2 Feito isso temos aqui 8 mais 2 10 mais 4y e passamos esses termos aqui do segundo membro todos para o primeiro membro para que ela fique dessa forma aqui A x ao quadrado mais b igual a 0 quando fazemos isso temos então aqui mais 4y passa menos 4y mais 10 passa menos 10 ficará assim então 4y ao quadrado 4y menos 4y não se isola 1 menos 10 menos 9 ficará então 4y ao quadrado menos 9 igual a 0 temos então a equação da forma agora A x ao quadrado mais b igual a 0 então se 4y ao quadrado menos 9 é igual a 0 4y ao quadrado será igual a 9 e y ao quadrado será igual a 9 sobre 4 portanto o valor de y será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 quartos que dá mais ou menos 3 meios portanto as raízes dessa equação são menos 3 meios ou mais 3 meios aqui na página 162 temos então algumas atividades vamos considerar então a questão número 1 determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos números reais vamos trabalhar aqui com essa equação aqui x ao quadrado menos 1 igual a 0 desenvolvendo x ao quadrado será igual a 1 e menos 1 passa para o segundo membro x portanto será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 que é igual a mais ou menos 1 quer dizer x pode ser igual a mais 1 ou menos 1 a solução aqui será menos 1 ou mais 1 veja que em uma equação do segundo grau nós podemos ter duas raízes até duas raízes diferentes em uma equação do segundo grau com uma incógnita agora o item B x ao quadrado é igual a 16 x ao quadrado menos 16 é igual a 0 então x ao quadrado será igual a 16 a mais ou menos a raiz quadrada de 16 ou seja x será igual a mais ou menos 4 portanto a solução é menos 4 ou mais 4 fácil não é pessoal fica então como atividade proposta para casa a questão 2 da página 162 do livro didático de vocês bons estudos até a próxima do livro do livro Legenda Adriana Zanotto